Em Santo André, São Paulo, os Autônomos Futebol Clube, uma equipe de Várzea, treina jogadores também para ações políticas. Este é o Outro Olhar de hoje. A produção é de Carlos Carlos. Salve aí, Carlos Carlos, aqui diretamente de Santo André. Estou com o Autônomos FC, um time autogestionado que tem várias paradas para falar. Dá para ver que o Autônomos é bem diferente dos outros times da Várzea, desde o Pai Nosso, no começo do jogo, até o jeito de ser mesmo. Fala um pouco sobre isso. O time começou fundado por uma galera que era punk, né? Punk, anarquista, assim, então o pessoal não acredita muito em religião. Então nunca teve essa questão do Pai Nosso, em vez de a gente ter um grito que, em vez da torcida homenagear o time, a gente acaba gritando para a torcida, né? Pai Nosso, torcida, Autônomos! Nessa parada de ser um time autogestionado, como que é isso? Como é que fica então essa questão de quem vai fazer o quê? Como que vocês decidem as questões aí internas? Tem que lavar uniforme, tem que marcar jogo, tem que recolher grana, tem que pagar campo, tentar sempre o máximo possível que todo mundo participe, colabore com alguma coisa. A gente tem hoje envolvimento com luta por moradia, tem envolvimento com luta pelo passe livre de transporte público, a gente tenta sempre colocar nossa posição em questões políticas delicadas, como eleição. Muita gente mudou de opinião, formou opinião, teve contato com outras opiniões dentro do time, sabe? Tem muita gente que fala, porra, nunca tinha pensado nisso até chegar no Autônomos. Você diria que a parada é ser um time mais humano, né? Também, porque querendo ou não, tudo está meio máquina hoje em dia, tudo não, mas quase tudo. Exatamente, cara. A gente abomina esse futebol moderno aí, entendido como futebol que é muito mais grana e pose e negócio do que diversão, do que alegria verdadeira, sinceridade. Então vamos tentar fazer diferente para ver se não melhora um pouco, né? Pelo menos o nosso sentimento aí fica sendo mais sincero. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.